O Banco Central decidiu manter novamente os juros estáveis em 14,25% ao ano. Ao fim do encontro, o Banco Central emitiu um comunicado explicando que o Copom considerou o cenário macroeconômico, as perspectivas para a inflação e o atual balanço de riscos. Começou nesta quarta-feira em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, realizado todo ano, o Fórum reúne lideranças mundiais para tratar de temas econômicos de interesse global como estratégias para o crescimento. O chefe da Delegação Brasileira, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, apresentou os avanços conquistados pelo Brasil para o reequilíbrio fiscal. O Brasil está num processo de reequilíbrio da sua política macroeconômica num ambiente internacional ainda diverso, mas muito foi feito ao longo dos últimos anos. dos últimos 12 meses, eu lembrei a vários investidores que um ano atrás o governo brasileiro veio aqui e colocou como prioridade a reforma do sistema de seguro-desemprego, de abono salarial, das pensões por morte, e isso foi feito. O governo colocou como prioridade uma revisão dos subsídios fiscais e financeiros, seja o subsídio de taxa de juros no PSI, que foi um programa que se encerrou, seja nos subsídios implícitos no custo de energia, que também foram revisados, subsídios em vários programas de crédito direcionado, e isso foi feito. Então, se avançou na direção correta, na velocidade que foi possível se avançar, porque várias dessas decisões têm que ter aprovação política. E nós vamos continuar avançando na direção necessária com novas iniciativas. O Ministério da Saúde divulgou um novo boletim epidemiológico com números atualizados de casos de microcefalia. No balanço, o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Mairovich, informou que houve uma queda na incidência dos casos de microcefalia na região nordeste. Segundo ele, a queda se deve ao uso do protocolo que identifica cada caso por pessoa e por região. Esses números que vocês observam, que são 224 mais 6, quer dizer, 230 casos confirmados, e 282 casos descartados, foram fruto deste trabalho intenso de classificação dos casos, observando esses critérios que estão, acredito que agora, muito mais claros na redação do protocolo. Então, na redação anterior, isso não é uma mudança de critério, é uma mudança de redação. Na redação anterior, alguns estados interpretavam de maneira diferente o que estava sendo dito. Então, a gente acredita que a partir de agora e nos próximos boletins, nós vamos poder falar com segurança sobre casos confirmados e casos descartados. E o governo federal liberou para este ano 1 bilhão 270 milhões de reais para o desenvolvimento das ações de vigilância em saúde, incluindo o combate ao mosquito Aedes aegypti. Também foram aprovados mais de 500 milhões de reais para aumentar as ações contra dengue, febre, chikungunya e zika. O governo federal também está desenvolvendo ações para acabar com os focos do mosquito. Em época de chuva, o cuidado deve ser redobrado para evitar a água parada, que fica acumulada em garrafas, sacos plásticos e caixas. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E para lembrar essa data, a Secretaria de Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos vai debater as ações que estão sendo desenvolvidas na área de enfrentamento à discriminação religiosa e também da proteção às vítimas. Vão ser divulgados os dados sobre o Disque 100, o Serviço de Denúncia de Violações de Direitos Humanos. As escolas do Semiário do Nordestino vão ganhar cisternas para garantir água durante a seca. Serão construídas 5 mil cisternas em 2016. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, fez um balanço das realizações do programa Cisterna em 2015 e as metas para 2016. Ela se reuniu com parceiros executores do programa nos estados. O programa promove o acesso à água para consumo humano e produção de alimentos por meio de diversos tipos de cisternas. Em 2015 foram construídos mais de 125 mil reservatórios de água para consumo humano em vários estados. Outros 1.700 foram construídos em escolas do Semiárido. E a meta é chegar a 5 mil até o final deste ano. Agora em 2016 a gente tem uma meta também de conseguir construir cisternas não só de água para beber, mas também cisternas para a produção, que é água para os animais, água para a pequena irrigação, garantindo que esse agricultor familiar possa não só ter água para a sua família, para a sua dignidade, mas também manter a sua produção e garantir os animais também nesse período de estiagem. Nós também iniciamos uma ação nova que é levar água para as escolas também através de cisternas. A meta são 5 mil cisternas, nós vamos cumprir esse ano garantindo que as escolas rurais no Semiárido também tenham acesso à água. O 15º Fórum Social Mundial continua até o próximo sábado com o tema Paz, Democracia, Direito dos Povos e do Planeta. Nesta quinta-feira os debates começam às 2 da tarde e vão até às 5 horas. Entre os temas em debate estão o desastre ambiental em Mariana, com o rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco e também assuntos relacionados às lutas populares, como as mobilizações dos movimentos de mulheres, de juventude, da população negra e dos trabalhadores. Hoje estão previstas as participações de Paul Singer, secretário nacional de Economia Solidária, e de Rogério Sotili, secretário nacional de Direitos Humanos. E nós voltamos às 11 horas com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.